Olá meus irmãos, mais um vídeo para o canal de Silvio Jesus Cristo Nazareno. Hoje eu vim trazer uma palavra que está em 2 Timóteo, capítulo 3. Alessandro, por que você está falando em 2 Timóteo, capítulo 3? Eu vi ontem, para hoje, o que está acontecendo, um ataque à igreja, à igreja em geral, igreja brasileira, sobre a questão do pastor André Valadão. Alessandro, mas eu lembro da sua igreja. Não, dependendo da praca da igreja, a gente cristão tem que ter o posicionamento. Por que, irmão? A perseguição já começou. Persegue com um, com uma tal igreja, com uma pessoa e daqui a pouco vai ser geral. Alessandro, não existe. Existe. A perseguição já começou no Brasil. E eu, como servo do Senhor, cristão, eu tenho que dar meu posicionamento. Mesmo que o canal não tenha grande repercussão, um milhão de inscritos. Não. Tem pouco mais aí, seis mil inscritos, eu tenho que dar um posicionamento. Eu não podia ter nenhum inscrito, mas eu podia dar um posicionamento. Um posicionamento em apoio à palavra de Deus. Aí esse nome é escrito aqui, Jesus Cristo. Está escrito Jesus Cristo aqui no quadro. Jesus Cristo. Então, é o que eu sigo. Jesus Cristo é o que eu sigo. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Então, se eu sigo Ele e amo Ele, eu tenho que seguir os princípios Dele. Aqui não está desejando mal a ninguém. Aqui só está apontando o pecado e o pecador. Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Isso lá em Gênesis já diz isso. Deus teve que mandar o dilúvio. Porque estava demais, o pecado estava demais. Mas não vou entrar nesse método de dilúvio de Gênesis. Eu vim falar da palavra de Deus. Porque vai chegar um momento que vai chegar a perseguição a todos. Igreja pequena, igreja grande. Está entendendo? De pessoas que tem um canal pequeno, tem um canal grande. E vai ser perseguido. Vai sim. Vai chegar um tempo, irmão. Eu posso ter avisado, mas quem tiver uma Bíblia ou quem falar de Jesus vai ser criminoso. Vai ser considerado como criminoso. Crime pregar o Evangelho. Então, quando há tempo, a gente tem que pregar o Evangelho. Quando há tempo, tem que dar apoio à Igreja de Cristo. Amém? E aqui eu só venho falar da palavra de Deus. A palavra de Deus está afetando muitas pessoas. Mas a palavra de Deus é puro amor. É puro verdade e vida. Juntamente com justiça. Amém? Então eu estou dando essa mensagem aqui. Segundo Timóteo, capítulo 3. Que fala assim. Nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, brasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconhecíveis, calunhadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do mundo do que amigos de Deus. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Está em segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Irmão, isso aqui é a vida. Isso aqui é a palavra de Deus falando. O que está acontecendo com o mundo? Não está tendo mais amor ao próximo? Ódio? As pessoas estão orgulhosas? Estão denunciando as pessoas caluniosas? Estão cruéis? Estão presunçosos? Estão soberbos? Só pensa neles? Ingratos? É isso que está acontecendo com o mundo hoje em dia. E agora, se você não acredita que nós estamos nos últimos dias, me desculpe. Você que é cristão, me desculpe. Você que não é cristão, que não foi criada com a igreja nenhuma. O cristão não é inimigo de você. O cristão só quer trazer a mensagem do evangelho, a mensagem do reino de Deus. E não quer referir em parte nenhuma a você. Se você quiser seguir Cristo, segue. Se não quiser, amém. Tudo bem, a gente vai orar para você. Mas o cristão, ele não pode ser considerado como inimigo. Amém? Eu quero deixar essa mensagem para o canal do discípulo de Jesus. E deixar no fundo do coração. Posicione. Cristão, posicione. Porque vai ficar tarde depois. Amém? Continua pregando o evangelho do reino. E não esqueça. Viva para o reino, é tudo sobre o reino. Que Deus te abençoe. E até a próxima.